Agora o bicho vai beijar Tô chegando em beijo, tô chegando em é de beijo Fale parar com essa história, dizem que fazem me de beijo Eu tô chegando, tô chegando em é de beijo Fale parar com essa marra, fale parar com isso Não dá bombeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não perdo ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chico, tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente Soga minha frente, soga minha frente, meu irmão Não, não perdo isso não, tô chegando em é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contramão Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Quem de criança chora, mas a mãe não escuta E você nada pra fora, mas a bala te puxa Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou embora, mas eu levo o que é meu Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Muro de concreto, bom de derrubar É de rua na palma quebrar Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega ou pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, um cintura de ruer Pega ou pega geral também vai pegar fô, 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 fô Da de bobeira Vou dancer por baixo ser campeão E o seu campeão, meu campeão A sua glória é o seu sonho É reivindicado, é uma vitória Com o libertades e sensacional É reivindicado, todos triânga E o seu campeão, seu Ele não picturesa É reivindicado, é um campeão É reivindicado, é gr IDEA Mas a sua chora, o rei está nunca a chorar. Oh, o rei, 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 o rei. O rei, o rei, o rei o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei. Mas a sua chora, não tem fartura jogar osticastinhos. Oh, o rei, o rei o rei, o rei, o rei, o rei, o rei o rei, o rei, o rei. Música 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 Música